É isso aí galera Vamos que esperar na van da banda Pra gente começar a seguir a viagem Para o Piauí 1032 quilômetros E vamos que vamos E vamos E vamos E é isso aí galera Parada pra abastecer aqui A cidade sificilmente Piauí Ei Tobia E aí 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 para mais tarde fazer o show. Tchau, tchau. 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 São Borges, Piauí. A gente vai voltar para casa. Mais de mil quilômetros para voltar para casa. A gente vai voltar para casa. A gente vai voltar para casa. Vamos almoçar aqui, galera. Vamos almoçar. Um cafezinho depois do almoço. Almoço não, janta. Porque é a hora. É isso aí. Agora nós vamos seguir viagem para casa. Falta 700 quilômetros ainda. Aproveitando que eu estou no Piauí, eu vim visitar a Serra da Capirana. Aqui é dos tempos antigos que eles faziam isso. Tudo errado. Tchau. 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 Tchau.